Como prolongar a vida do seu cachorro 9. Veja até o final para saber tudo. Examine-o sempre. Examine o seu cão em casa sempre que puder. Aproveite esse tempo para ter mais contato com o seu animal. Observe o seu hábito alimentar, suas fezes e urina. Isso já pode dizer muita coisa sobre sua saúde. Crie o costume de massagear o corpo dele, sinta sua pele, seus músculos, seu abdômen, pois se algum dia ele apresentar alguma característica estranha, você vai conseguir fazer um diagnóstico rápido o suficiente e poder tratar uma possível doença logo no início. Mantenha seu pet relaxado. Muitos cães vivem em ambientes muito diferentes do seu habitat natural, precisando se adaptar às nossas exigências e estilo de vida a cada fase de nossas vidas. Ele também é capaz de sentir toda a pressão e estresse da vida moderna e sofre com mudanças em sua rotina, o que também acaba gerando um estresse emocional muito grande, predispondo o animal a doenças de origem psicossomática, doenças de origem mental emocional, como dermatites crônicas e distúrbios comportamentais. Cães estressados ficam mais propensos a doenças e sinais de envelhecimento. Portanto, para aumentar a expectativa dele, é importante mantê-lo o mais relaxado e livre de ansiedade possível. Considere cães de pequeno porte. Os cães de pequeno porte ou cães de companhia são perfeitos para apartamentos, não requerem muito espaço e estatisticamente vivem por mais tempo por isso. São escolhas excelentes para quem deseja ter um companheiro por muito mais tempo. Considere os cães vira-latas. Apesar de não ser comprovado cientificamente, os vira-latas ou com mistura de raças também tendem a viver mais do que os de raça pura, pois a mistura de raças acaba eliminando possíveis falhas genéticas geralmente mais comuns em cães de raça. Fora que o vira-lata já é um sobrevivente de nascença. Considere a adoção no caso de um deles. Tome maiores cuidados com os cães idosos. Com o passar do tempo, os cães idosos podem desenvolver alguns problemas motores como artrites e artroses, que dificultam a sua movimentação. É muito importante nessa fase dar uma maior atenção à velocidade e força dele, evitando exercitá-lo acima de suas capacidades. Os cães mais velhinhos precisam de pausas mais frequentes durante os passeios ou caminhada. Não aguentam mais correr por longos períodos e já não regulam mais da mesma forma a temperatura do corpo e por isso não toleram temperaturas altas.